Foi nascido entre a medicina o nome famoso de doutor Clemente Operando já tinha salvado uma infinidade de pacientes Chegou a ficar convencido ter ultrapassado o Deus onipotente Recebia bastante elogios que eram prestados pelos seus clientes Apertava o diploma no peito e dizia desse jeito Eu garanto vida com esta patente A sua maior fortuna considerada que tinha em mãos Era uma filha somente e ela era as cordas do seu coração Mas por ele sendo examinada foi quando encontrou uma estranha lesão Apesar da moléstia incurável podia tentar por uma operação Prevenindo a sua família dizia que a filha marcava a derrota na sua profissão Certa noite seu lar se alarmou pela forte crise que ela sofreu Carregando a menina nos braços lá pro hospital quase louco correu Me preparem a sala depressa disse pra enfermeira e na hora tremeu Muito embora eu não tenha esperança Mas devo cumprir com o dever meu Vou usar minha ciência em defesa da maior riqueza Que aqui nessa terra a vida me deu Uma imagem de Jesus na sala quando o grande clínico a ela destina O sucesso da minha carreira chegou o momento que agora termina Nada espero da ciência da terra por isso eu entrego a ciência divina As pessoas que eu tenho salvado Não é importante quanto esta menina Esta hora é a mais traiçoeira da minha carreira Que eu desconhecia em toda medicina Depois disso sentiu-se capaz A grande coragem pra ele surgiu Como fosse uma pessoa estranha Foi logo operando e a criança reagiu Reprovando a presença divina Nem a cirurgia tampouco sentiu Recebendo os cuidados do pai Aquele rostinho tão logo sorriu Vendo ela fora do perigo Louvava consigo O grande milagre que ele conseguiu Sua esposa lhe abraçou dizendo Na realidade és o salvador Vai agora abraçar seu diploma E ele depressa de um gesto de amor Apanhou a imagem da parede Apertou em seu peito e com ar inferior Eu dispenso seu elogio Pra não me tornar maior pecador Minha ciência já está superada Você está enganada Estou abraçando o legítimo doutor Apanhou-se para a בעção Mas o wrong você já está superada